Antes de eu começar a fazer a live, eu tinha muito medo de zumbi. Eu acho que assim, meu top medos na vida era medo do escuro, medo de zumbi, medo do dinossauro. E acho que é isso. São meus medos na vida. E aí quando eu comecei a fazer a live, o primeiro jogo que a gente jogou aqui foi Resident Evil 2. E aí eu tava apavorada, cara. Eu tava apavorada. Tava apavorada com Resident Evil 2. Eu até chorei algumas vezes aqui na live. Mas aí eu fui perdendo medo, cara. Eu fui perdendo medo. A gente jogou em todos os Resident Evil 2 e eu perdi o medo. Agora eu não tenho mais medo de zumbi. Mas quando eu fui assistir o rec, eu tinha medo de zumbi. Faz muito tempo que eu assisti, uns bons 5, 6 anos. E aí, cara, eu não dormi assim por meses. Eu fiquei com medo daquela velha horrorosa do final do rec. Eu fiquei assim uns bons meses sem dormir direito com medo da velha do rec.